E aí, vocês gostam do Yoga Dourado? Então nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais um combinho de Yoga Dourado aqui no canal. E esse combinho está relacionado também ao mito Afrodite Divino. Então, sei que muitos jogadores têm aí o Afrodite Divino fado, hypam muito esse personagem que está bem OP hoje no game. Então, quanto mais combos, mais dicas para o Afrodite Divino, melhor. Para completar esse combo, você precisa de um trio, que é a Sasha. Já trouxe vídeos anteriores também, mostrando aí esse combo com a Sasha para vocês. Só que não terá o Yoga Dourado na build, se vocês quiserem ver, eu vou deixar nos cards também, tá certo? E no caso, como que funciona esse combinho do Yoga Dourado? Você literalmente coloca a cruz, obviamente, no Afrodite Divino. E para quem não sabe ou não viu o vídeo anterior, o Afrodite Divino ativa o Guerreiro da Beleza novamente com a Sasha. Só que aí, se você tem a Sasha e o inimigo não seleciona o Afrodite Divino, ele não ativa o Guerreiro da Beleza também. Então, o Yoga Dourado força essa ativação. Então, você pode ativar até duas vezes a mais o Guerreiro da Beleza. Nas minhas lives, eu bano o Thanatos. Então, o Thanatos e esses personagens que atacam em área e não selecionam e arrancam o PV do Afrodite, quando algum ataque selecionável for para o Afrodite e redirecionado, por causa do Yoga Dourado, ele vai com aqueles PV que ele perdeu, ele já vai gastar. O que acontece que você vai reparar aqui, não vou mostrar um corte da live no final desse vídeo, que o que acontece? Que o Afrodite, você vai lá, ele usa os ataques passivos, ele já arranca as rosas dele e tudo. E aí, chega na vez dele, ele não ativa novamente na vez dele. Igual quando ele recebe duplo turno, saca? E aí, na sua segunda ação, ele não usa ataques extra. Por exemplo, na primeira, eu gastei dois aqui. E se eu quiser gastar duas vezes aqui de novo, da Miss Kill 2, ele não ativa novamente? Vai acontecer a mesma coisa. Se ele já tiver ativado o Guerreiro da Beleza antes da vez dele, ele não vai ativar. Porém, passou a vez dele, ele vai ativar o Guerreiro da Beleza. Mas isso aí é muito, muito legal mesmo. Então, é bacana aí para uma build de speed aí do Afrodite também. Mas se vocês quiserem testar, eu estou usando o meu um pouquinho de speed, não é tanto assim. Mas se vocês quiserem usar uma alternativa dele mais lento, ele poderá ativar o Guerreiro da Beleza com a Sasha, tá certo? E aí, o que acontece? Você deixa ele muito lento e na medida que ele vai tomando ataques, você vai ativando o Guerreiro da Beleza extra aí. Mas, sei lá. Vai aí, o que que você vai... Pesta as duas builds para você ver o que que vai acontecer, para ver se você vai querer um Afrodite rápido ou mais lento nesse combo. Tá certo? Então, o meu Afrodite está com esse upskill aqui. O Yoga Dourado está com esse upskill aqui. O meu Yoga Dourado está bem upado. E a minha Sasha está com esse upskill aqui. Tá certo? Só para vocês saberem e os status também. Fechou? Então, vou deixar agora uma lutinha lá da live. Beleza? Então, é isso. Não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição se você é novo por aqui. Se você quiser ver a live completa jogando aí com a Afrodite, eu vou deixar no comentário fixado, testando alguns combos com a Afrodite também. Além de Bixengramento, Wikidivino. Essa é a live no comentário fixado. Se você não é inscrito lá, link na descrição. Fica aí com aquele PVPzinho da live. Ah, e vai ter outro vídeo também. Sem o Yoga Dourado, que eu vou deixar nos cargos, mas com essa mesma temática. Se você quiser uma outra sugestão. Ah, ele está com o combinho de Yoga Dourado também. Olha. Antes de eu postar o vídeo da dica, ele já está usando. Então, vamos para o Serafina aí também. Então, vamos lá. Dois combos de Yoga Dourado, hein? Vamos ver se... Quem baneiu o cano, cara? Não é para ter banido o cano, não, né? Ficou nada de ter banido o cano. Deixa eu ver. Um, dois de energia, três de energia. Ou posso colocar alguém de zero de energia? Ficou alguém de zero de energia. Eu falei que a gente vai dar poucos ataques? Vai dar poucos ataques, mas a gente não se importa. Vou poder colocar uma Atena, né? É um downgrade? É, é um downgrade. E depois a gente não vai ter nada para gerar energia. Não, essa build está muito errada. Vamos testar outra build aqui. Vai ser ela mesmo. Ah, o Uxelus. Pô, na hora que eu consegui pensar no Uxelus, o Uxelus seria bom na build. Quer dizer, o Uxelus não, que ia ficar faltando energia de qualquer forma. Ainda bem que deu errado. O cara não está com o combi do Yoga Dourado, né? Deu bait lá. Nossa, o meu Yoga Dourado é o que tem o maior ataque nessa luta. O meu Yoga Dourado tem mais ataques que o meu Afrodite Divino. Ah, jogo ladrão, né? Quantos que esse Yoga tem? 15 mil. Nossa, o meu Afrodite tem 14. Quantos Afrodite tem? 14 também. Está igual, hein, cara. Está igual. Então, vou colocar aqui no Shurinha. Não, vamos no Doku, porque o Doku é a mais longa vida, né? Nossa, ainda bem que eu não escondi o Afrodite. Eu estava pensando, não, tem que esconder o Afrodite, né? Mas o cara tem a Saura. O que ele está tentando fazer, não, velho? Tira a Cruz do Yoga. Então, vamos lá. Continuar agora gastando mais energia. Essa Saura ali vai complicar um pouquinho o meu lado. Mas vou dar já a imortalidade aqui para ele. Para a gente já garantir o combo máximo aqui dele. É, vou forçar que ele use a vitória dele de novo. Não, a gente vai ficar com mais duas Cruz. Ah, vou dar ataque básico dela mesmo. Vamos colocar aqui no Shura. Vamos lá, cara. Pode jogar, fica à vontade, tá? Eu sei que eu não estou visualizando o seu nome. Eu sei que você não ativou a violência de Ares com o seu Afrodite. Deu mole. Deu mole. Ah, vou esconder. Vai que ele erra ali também. Ele usa o outro negócio. Vamos lá no Shura. Ah, aí deixou ele invisível, ótimo. Agora a galera vai jogando ali. Usa o Doku para estourar o sacramento. Usa. Você vai só levar mais Rosas Estras. Isso, aí, ó. Aí, ó. Olha só, Afrodite ativando mais de uma vez a passiva aí, ó. Vai lá no Afrodite de novo, ó. E gasta tudo nele, ó. Eu vou ver aí, Afrodite. Venci, cara. O importante é que eu venci. Eu não vou ver nada. É... Mas assim... Tinha 12 cadáveres. Mas a bandeira de um Win estava no meu lado. Então é isso que importa. Eu não vou ver nada. Então é isso que eu venci no meu lado. Eu vou ver nada. E aí o meu lado.